O dia 8 de julho é o dia da ciência, é o dia do pesquisador, da pesquisadora. É um dia também de reflexão, é o dia em que nós paramos para analisar a situação da ciência no Brasil e nós vemos que este cenário é um cenário bastante preocupante. Então, é importante que a sociedade atue e ela dê esse respaldo aos pesquisadores, às pesquisadoras, de forma que nós tenhamos subsídios para levar em frente uma ciência de qualidade. Então, no momento que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, tem sido bastante claro a necessidade de termos um desenvolvimento tecnológico, um setor produtivo industrial de qualidade e que possamos dar um retorno à sociedade, ter um serviço público de saúde e que a ciência, ela embase todas as nossas decisões. Então, é importante a ciência, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e que as nossas agências de fomento, junto com o governo do estado, o governo federal, saibam que eles possuem um papel fundamental para que este desenvolvimento ele ocorra. Então, é um dia que nós estamos clamando para que as autoridades, elas reconheçam o papel tão importante que a ciência tem. E que nós não tenhamos dúvidas de que todas as decisões que devem ser tomadas, elas devem ter como base a ciência.